Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, assim diz a palavra de Deus. Disse-me, filho do homem, põe em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito do Senhor, enquanto ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que falava comigo. Eu repito, então entrou em mim o Espírito do Senhor, enquanto ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que falava comigo. Amém? Olhem nos meus olhos, eu sei que vocês são bem atentos na palavra de Deus, e eu sei que vocês perceberam algo dentro desses dois versículos que nós acabamos de ler. Se você com carinho dissecar o verso primeiro, você vai perceber que existe uma ordem da parte de Deus ao profeta Ezequiel. E o verso de número 12 também apresenta uma reação a esta ordem. Porque no verso primeiro, e muito bem colocado pelo meu irmão na tela, muito obrigado meu irmão, a ordem de Deus é eu quero falar contigo, mas eu só falo contigo se você ficar de pé. Então existe uma concordância desta ordem. A palavra de Deus é liberada ao profeta e o profeta vai ouvir, mas é apenas se o profeta ficar de pé. Só que se você entende que no verso primeiro Deus deixa bem específico e claro, põe-te em pé e então falarei contigo, no verso 12 me parece que existe uma mera contradição bíblica, a quem olha muito rasamente, porque no verso 2 está escrito, o Espírito do Senhor entrou em mim, enquanto ele falava comigo e me pôs em pé. Então existe um português muito básico e daqui eu quero fazer uma entrada com os irmãos. Porque o verso primeiro, a concordância de Deus com Ezequiel foi, eu só falo contigo se você ficar de pé. E no verso 2 está escrito, ele está falando comigo. Se está falando comigo, então eu estou de pé. Só que aí também nos diz que o Espírito de Deus entra e coloca ele em pé. Então tem doce levantar dentro do texto. Primeiro é a ordem de Deus. Eu falo contigo enquanto tu está de pé. Se está falando é porque está de pé. E no verso 12, o Espírito entra e coloca de pé. Aliás, eu falo aos irmãos que o Deus ao qual nós estamos servindo aqui esta noite, adorando a Ele, vindo até a sua casa, só fala com quem está posicionado na presença dEle. Não, Jonathan, você falou uma heresia agora fenomenal. Não, é Bíblia. Eu volto a repetir isso aqui que eu falei. Deus só fala com quem está posicionado na presença dEle. Se você olhar pela internet, redes sociais, mídias, e encontrar alguém dizendo, Deus falou comigo, mas essa pessoa está desposicionada na presença, a palavra para alguém que está fora da posição que Deus deseja para liberar, a palavra é só uma. Põe-te em pé, então falarei contigo. Enquanto a pessoa não se posiciona na presença de Deus, a palavra de Deus para essa pessoa é somente uma. Posição, 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 posição. Então, se você ouviu alguém aí fora dizendo, Deus falou comigo o que vai fazer, que vai acontecer, que vai liberar, que vai abençoar, vai abrir porta, mas essa pessoa está fora da posição, pode ter certeza que muito antes Deus já falou, eu faço isso se você entrar na posição primeiro, eu faço isso se você obedecer primeiro, eu faço isso se você se levantar primeiro. E isso não sou eu quem estou falando. Várias vezes dentro da Bíblia você vai encontrar esta palavra liberada da parte de Deus. Só falo para quem estiver na posição, você quer ver só. Quem é que lembra de Jeremias capítulo 18, de glória a Deus? Quem é que não lembra? Palavra bíblica clássica dentro da Assembleia de Deus. Está escrito dentro de Jeremias 18, desce a olaria, e lá dentro da olaria te farei ouvir as minhas palavras. Só que antes de Deus dar esta palavra para o profeta Jeremias, Jeremias, Deus disse o seguinte, varonha, levanta e desce. Então antes da palavra liberada dentro da olaria, pastor Giamates, existe um posicionamento do levanta, depois um posicionamento do desce e fica dentro da olaria. Então só existe palavra liberada na olaria, quem já levantou antes e se posicionou lá dentro. Quem é que não lembra, por exemplo, de Moisés, em frente ao mar. Moisés olha para os céus e diz, ó Deus, esse povo todo faraó atrás do mar, na frente, o que é que fazemos? Sabe qual é a palavra que Deus libera para Moisés? Rapaz, eu já não mandei esse povo marchar, e tu que está com a vara na mão, toca no mar e o mar vai se abrir. São duas palavras que Deus liberou para Moisés. A primeira é, eu já mandei o povo marchar, posição, ação, marcha, eu quero vocês de um jeito. E segunda palavra, quando tu toca a vara no mar, o mar vai se abrir. Eu vou colocar de maneira bem clara e categórica aos irmãos. Porque Moisés está diante de um desafio naquela passagem. O desafio é o mar estar trancado. Até onde eu sei, nós não podemos andar sobre as águas a não ser nosso mestre. E ele nos dá poder, nos daria poder para isso se fosse necessário. Então o povo de Israel andaria sobre as águas se fosse necessário. Mas imagina Moisés com os olhos humanos, pastores, Deus olhando para o mar trancado e dizendo, e agora? Que é que eu faço? Deus olhando para ele e dizendo, marcha. Marchar para onde se está trancado? Imagina Deus olhando e dizendo, não importa se está trancado, não importa se está fechado, não importa se está bravio, não importa se não tem jeito, eu já mandei marchar, marcha. Mas espera aí Deus, marchar como se o mar está trancado? O que é que tem na tua mão? Que tu não tem uma vara na mão. Eu já não coloquei meu espírito sobre ti. Eu já não liberei a autoridade. Tu já não tem poder na mão. Porque é que está olhando para mim, perguntando o que é que faz, tu já tem poder para abrir o mar e poder marchar para o outro lado. Então pega a vara que está nas tuas mãos, toca no mar. O mar vai se abrir, vocês atravessam para o outro lado. Você quer ver como essa questão de posição é muito importante dentro da Bíblia? Quem é que lembra de Pedro dentro do barco? Jesus olhando para ele. Pedro olhando para Jesus. Pedro aponta o dedo e dizendo, Jesus, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Contigo aonde, pregador? Sobre as águas, não no barco. Não é tu que vem, Jesus. Sou eu que saio do barco e vou na sua direção. Sabe o que Jesus falou para ele, pastores? Então, rapaz, se você quiser vir, pega teus pés, bota para fora do barco e simplesmente vem. Com carinho. Vamos olhar pelos olhos humanos o texto. Imagine Pedro olhando para Jesus com uma mentalidade muito limitada de fé e dizendo assim, Jesus, como é que se anda sobre as águas? Olha o vento soprando. Olha a tempestade bravia. Tu quer que eu caminhe na sua direção mesmo? Acalma o vento primeiro. Faz o mar virar chão. Acalma a tempestade primeiro. Faz as ondas parem de bater. Depois que tu acalmar o ambiente, o cenário, e me dá um cenário favorável para caminhar, aí eu entro na posição de caminhar que tu me pede para se encontrar contigo. Só que a palavra de Jesus não foi deixa eu acalmar o vento para tu andar. Entenderam na direita? Vou falar olhando para a esquerda agora. A palavra de Jesus não foi deixa eu parar a tempestade para você caminhar. A palavra de Jesus não foi deixa eu fazer um chão no meio do mar para você vir passeando e andando sobre as águas não. A palavra de Jesus foi não sei se tu vai vir nadando, andando sobre, embaixo, no vento, no mar. Eu só digo dá teu jeito e vem. Não quer vir? Então vem. Se encontra comigo nas águas. Enquanto o Pedro está andando e eu volto a dizer que eu agora, ele tira os olhos de Jesus e olha para a tempestade. Quando ele olha para a tempestade começa a afundar. Quando ele começa a afundar grita socorro. Oh Jesus, estou afundando. Jesus estica a mão a ele, coloca ele em pé do lado de cima, olha no rosto dele e diz, Oh homem de pouca fé, porque é que tu duvidaste? Porque o que está te mantendo de pé em cima do mar não é a tua capacidade de caminhar sobre as águas. Foi a fé de acreditar que um posicionamento e uma palavra liberada é entender. Eu vou falar de novo. Eu estou pregando para meus irmãos aqui e resta a noite. Estamos iniciando o ano de 2024. Talvez passou 2023, 22, 21, 20, 19, 18. E talvez coisas que Deus falou que queria fazer não se fizeram. E nós somos especialistas em pegar o dedo e apontar para cima e dizer, Oh Deus, por que tu não acalmou o vento? Por que tu não acalmou a tempestade? Por que tu não fez um chão no meio do mar? Deus olha de volta e diz, eu já não liberei a palavra vem, já não liberei a palavra anda, já não liberei a palavra levanta, já não liberei a palavra desce a olaria. Quando eu liberei a palavra era um cheque em branco nas tuas mãos. Era eu dizendo para o vento, vento, eu já disse para ele passar. Então o vento dá teu jeito, mas ele vai passar no meio da tempestade. Oh Jesus, eu estou sentindo um varão aqui. Oh meu Jesus amado, eu posso bater nesta tecla só mais 10 segundos e volta em Ezequiel. Será que nós nunca entendemos dentro do texto de Pedro e Jesus no meio do mar que quando Jesus disse vem, eu vou repetir, era um cheque em branco, a água ia ter que dar o jeito dela de sustentar Pedro. Eu vou falar de novo, não era Pedro que tinha que dar o jeito dele de andar, era a água que tinha que dar o jeito dela de sustentar o peso de Pedro. Será que não entendemos que o vento tinha que dar o jeito dele de deixar Pedro passar? Será que você não entendeu que a tempestade tinha que dar o jeito dela de fazer Pedro chegar até Jesus? Não é Pedro que enfrenta a tempestade, é a tempestade que agora está enfrentando Pedro com uma palavra. Eu vou falar de novo, porque enquanto Jesus está na praia com eles meu irmão, sabe qual é a palavra que Jesus liberou? Eu vou ver se alguém vai entender esta aqui. Jesus olhou para ele e disse assim, entra no barco e atravessa. Ponto, acabou. Atravessa como? E se tiver tempestade? Atravessa. E se tiver vento, Jesus? Atravessa. E se o vento bater contra o meu barco? Atravessa. A palavra já está liberada, atravessa. Você vai ser nadando, andando, flutuando, já não foi liberada a palavra. vai ter que dar o jeito deles de poder atravessar para o outro lado. A água vai virar chão, o vento vai parar, vai se submeter a Jesus, vai sustentar o penso de Pedro, mas Pedro vai chegar do outro lado junto com os discípulos. Eu estou batendo nesta tecla e acrescentando e engrossando o caldo desta palavra. Para os irmãos entenderem que um posicionamento traz uma palavra liberada. Uma palavra liberada. não tem tempestade, não tem capeta, não tem inferno, não tem demônio. Eu gosto muito de pensar que quando Deus fala vai, ah meu irmão, se tu soubesse o poder do vai, se tu soubesse o poder do vem, se tu soubesse o poder do vou fazer na sua vida, eu te explico dentro de Ezequiel o poder desta palavra liberada sobre você. Quantas vezes o medo não toma seu coração? Porque tu olha para o cenário e diz, Deus, mas como eu vou fazer isto? Só que se a palavra já foi liberada, tu precisa entender que não é tu quem faz, já está feito. É tu quem não chegou lá ainda. Eu vou explicar isto aqui melhor. Vou entrar em Ezequiel para explicar isto aqui melhor. Porque quando nós entramos em Ezequiel capítulo 2, nós vemos essa tratativa de Deus com o profeta. Levanta, então falarei contigo. Enquanto falava comigo o Espírito entrou e me botou de pé. O versículo 1 é, põe esta casca em pé fora. Põe este corpo em pé fora. Põe este vaso em pé fora. Tu já fez. Sabe quando tu foi que tu botou este vaso aí em pé? Tu estava lá na tua casa. Aí quando deu umas 4 horas, igual eu, você falou assim, daqui a pouco tem culto. Vou tomar meu banho. Aí tu foi tomar banho. Aí a tua alma pegou o teu corpo, levou para o chuveiro, deu banho no corpo. Passou sabonete, colocou perfume, botou a melhor roupa. Veio pelo caminho quem sentou aqui dentro está de pé. Porque quem está lá fora não está na presença. Talvez não esteja posicionado. Então quem está aqui talvez esteja de pé na presença de Deus. Agora quem está aqui de pé na presença de Deus, talvez não consiga fazer o verso 2. Porque o verso 2 o pregador não tem poder de fazer. A tua alma não tem poder de fazer. Porque a alma pode botar o corpo de pé, mas o corpo não consegue colocar a alma de pé. Vou falar de novo e volto a repetir o verso 2. A tua alma coloca o teu corpo de pé. Tua alma penteou o cabelo, passa um perfume, coloca um sorriso no rosto, senta na cadeira, bota esse corpo sentado aí. Agora o teu corpo não consegue colocar a tua alma de pé. Quem coloca a tua alma de pé? Quem te dá força para caminhar 2024? Quem te fortalece para aguentar mais um ano? Quem te sustenta mais uma vez é teu corpo? Não. Aí vem o verso 2. Enquanto ele falava comigo, e está falando, e está falando, e está falando, e está falando. Algo aconteceu. O que aconteceu, pregador? O Espírito do Senhor. Gostei do amém, varoa. Entrou aonde eu não podia. Foi lá na alma e falou assim, tu não pode, mas eu te coloco de pé. Levanta. Aí a alma ficou de pé do lado de dentro. Quando a alma ficou de pé do lado de dentro, de pé do lado de fora, de pé do lado de dentro, aí Deus aponta o dedo na cara do profeta, está na Bíblia, e diz assim, eu estou fazendo isso contigo, profeta, para tu fazer com outro um certo dia. Tu não vai pregar assim antes. Eu fazer em ti o que eu quero fazer em outros. aonde que Deus fez em outros? Aí passa o capítulo 3, capítulo 4, 10, 15, 20, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veio sobre mim a mão do Senhor. Me levou a um vale que estava cheio de ossos. Me colocou no meio do vale. Tirou a mão, olhou para mim e disse, profeta, acaso estes ossos podem reviver, viver, perdão, acaso estes ossos podem viver, profeta pega o dedão e aponta para Deus. Eu vou categorizar algo aqui, os irmãos de glória, se quiser. Imagine o profeta dizendo para Deus, meu irmão, Senhor, eu sei que tu tem poder, eu sei que a palavra é sua, eu sei que tu podes, eu sei que tu faz, eu sei que tu consegue. Ele não se atreve. Ele aponta o dedo e diz, tu que sabes, tu que sabes. Deus pega o dedão e aponta de volta e diz, se sou eu que sei, vai doer, mas vai curar. Não estou pedindo, estou mandando. Entender, vou falar de novo. Deus não pediu, Deus mandou. Abre a boca e profetiza. O profeta só está profetizando no 37, porque Deus já fez com ele no 2 o que ele está vivendo no 37. Com carinho, irmãos, existem coisas que você passa que vão se concluir muito depois na sua história. Ah, eu vou falar de mim mesmo. Quanta coisa eu passei lá atrás. Quanto quilo de sal eu não comi para poder pregar hoje. Você pensa que eu prego da boca para fora para vocês aqui esta noite. pensa que a palavra que sai da nossa boca é em vão. Pensa que eu estou dizendo para você abrir a boca e profetiza porque é por dizer, porque é bonitinho dizer. Deus é provisão. O que Ezequiel viveu no 37? Deus já tinha feito no capítulo 2. Com carinho, irmãos, Deus poderia olhar para ele do lado de fora, do jeito que estava no 2. E dizer, prega, canta, profetiza. Deus não faz isso. Deus faz questão de entrar dentro, agir dentro para depois usar fora. Por isso que Deus levou Ezequiel para dentro do vale. Com carinho, pensamento simples. Se Ezequiel está fora do vale, eu estou encaminhando para o final agora. E começa a profetizar para dentro. Oso seco levanta, sequíssimo levanta, sim ou não? Levanta. Porque o poder é de Deus, não é do profeta. Então uma pergunta simples aos irmãos. Para que levar para o vale se mesmo eu fora o vale levanta? Para que te fazer passar lá dentro se mesmo você fora? Ele levanta do mesmo jeito. É que eu digo que na porta da cidade de Naim, antes de Jesus levantar o que está morto, é a segunda coisa que eu estou falando. Jesus vai na mulher que é mãe. Jesus olha para ela e diz assim, ô mulher, não chores. Se fosse eu no lugar dela ela diria, sabe o que pastores? Eu diria assim, se você quer que eu não chore, por que tu não levanta o que está morto? Levanta o que está morto e eu paro de chorar aqui Jesus. Não, eu não levantei o que está morto, mas eu estou te ordenando, não chores, não chora, não chora, corta o choro. Quando ela corta o choro Jesus fala, parou de chorar? Parei. Então peraí, levanta. Nunca faltou poder para levantar, o segredo estava em tu mulher. Sabe por que Jesus mandou ela parar de chorar para depois levantar o que está morto? Sabe por que Jesus não fez tudo antes para depois tratar dela? Porque Jesus não levanta o que está morto sem antes ir tratar com quem está vivo. Jesus não entra no 37 de Ezequiel sem antes tratar no capítulo 2 com Ezequiel. Por isso antes de Jesus levantar o rapaz, Jesus vai nela e diz, não, ele está morto, morto está lá, tu é que está vivo. E antes de fazer um milagre muito grande e botar na mão de quem está vivo, eu preciso curar quem está recebendo. Ou você acha que eu vou fazer algo terrível e botar na mão de alguém que está ferido, de alguém que está doente. Está doente não, está na Bíblia. eu expliquei a vocês que tem algo dentro de nós que não pode ser tocado, sim ou não? Irmão, a não ser que tu esteja cortando cebola, que é uma reação química no olho, lágrima vem de uma coisa, a alma contrita, a alma triste, eu choro porque estou triste e choro porque estou alegre. Alegria, tristeza, sentimentos que são sentidos na alma, refletidos no corpo. Quem é que nunca ouviu uma história ou até vivi uma história de ir no médico, o médico olhar para você e falar assim, eu não entendo. teu corpo está bom, não tem nada, mas tu está mal, tu não melhora. É porque a doença não é no corpo, é na alma, é falta de perdão, é tristeza, é angústia, solidão. Tem que resolver a alma para parar de refletir no corpo. Por isso que tem coisa que não é medicina, não é médico, não é remédio, é alma e Jesus ainda é o melhor remédio. porque Jesus cura a alma e cura o corpo também, glória. É por isso que antes dele tocar no esquife e mandar parar o enterro, estou terminando agora, minha Bíblia está fechada, levantar o rapaz e dar para a mãe, ele cura quem está viva. Ele olha para ela e corta dentro dela. Explico isso, termino. A necessidade de recebê-lo vivo para não chorar mais. Era como se ele estivesse dizendo, minha filha, não dependa de eu fazer algo para você viver. Viva. E eu faço. Vou falar de novo. Tem gente que está presa em coisa lá do passado. Coisa mal resolvida. Coisa que está travada. Aí Jesus te trouxe aqui hoje para dizer, corta, corta. Quebra, corta isso. Para de ficar dependendo de coisa lá atrás. para poder viver. Agora tu está morrendo e tu não está vivendo. Deus não te chamou para sobreviver. Deus te chamou para viver em vida com abundância. Estou sentindo Jesus aqui. Tem gente que anda dizendo, se você consertar minha vida financeira, eu vou viver. Se você consertar minha saúde, eu vou viver. Se você consertar minha casa, eu vou viver. Se você entrar na minha família, eu vou viver. E não vive. Aí tem gente com a família quebrada, a saúde rebentada, casamento quebrado, que está feliz. Está dizendo, eu vou morar no céu, eu tenho Jesus, Jesus está aqui, estou andando bem. Eu sei que nós sofremos pelas coisas da vida. Mas Jesus, muito mais do que tratar coisas da vida, quer tratar quem vai morar no céu, quem está vivo. Por isso, quando ela é curada do lado de dentro, Jesus olha para o rapaz e levanta e entrega para ela, eu profetizo sobre vós, que poços entulhados ou se desse tempo de entrar, do passado serão desentulhados agora. Coisas que ficaram lá atrás e estão parando te fazer de beber água hoje, serão retirados, desentulhados e digo mais, tu vai desentulhar o que está entulhado e vai começar a cavar poços novos, coisas novas. Alguém pode viver em novidade de vida. Deus ainda é alegria da salvação para todos nós. Se você recebe esta palavra, eu lhe digo algo. Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu não estou dizendo isso como um menino que fala da boca para fora. Ah, tu é muito novo, tu não sabe. Oh, irmãos, eu lhe convido a fazer algo antes de nós orarmos. Estende as mãos na direção da sua casa, agora. Para ficar mais gostoso, eu posso, pastor Gemaques, eu convido a igreja, fica de pé em nome de Jesus. Estende as mãos na direção da sua casa neste momento. 2024 será diferente, meus irmãos. Não vai terminar como terminou 2023. Eu profetizo coisas novas na tua casa, na sua família. E quem crer, estiver posicionado na presença de Deus. Viverá as misericórdias e as bênçãos do Altíssimo até que Ele venha nós perseveraremos na caminhada do Senhor. Tem fogo na palma da mão dos meus irmãos agora. Tem glória na garganta de cada um de nós. As palavras sairão como flechas agudas e afogueadas. Eu lhe convido a começar a profetizar como Ezequiel agora. Na direção da sua casa agora. Libera uma palavra profética na tua família, na tua esposa, no teu marido, na sua mãe, no seu pai, no seu filho, na sua filha. Diga que esses ossos não vão ficar do jeito que estão. Diga que esses ossos vão voltar a viver, vão viver. Diga que eles ainda vão cantar aqui dentro. Diga que nós atravessaremos para o outro lado. Jesus está conosco. Deus está conosco. quem pode profetizar, profetiza. Abra a boca e profetize. Remanasi que é rematar ao ano. Ramanto que tem rematar ao ano. Obe que tem a rapalude. Ore comigo agora. Como um bom profeta e profetiza que você você não é zero à esquerda. Deus lhe chamou para ser boca de Deus na terra. Então faça isto agora. Vai ter que levantar quando ouvir a palavra. O mar vai ter que dar o jeito dele para sustentar Pedro. O vale vai ter que dar o jeito dele para levantar. Senhor Deus Pai eterno de bondade. Eis aí teu povo profetizando com a própria boca. Porque tu nos deixa a tua palavra. Senhor eu profetizo sobre eles. Enquanto eles abrem a boca para profetizar esta noite. Aonde houver algo morto na casa na família sem vida vai voltar Senhor agora levantar. Vai se posicionar de novo e vai ter vida 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 Se é Ezequiel Senhor o Espírito entra se é vale o vale levanta se é tempestade a tempestade a calma se é o filho da viúva de Nain o enterro está cancelado agora. Senhor eu profetizo vida sobre cada casa vida sobre cada família vida sobre cada um dos meus irmãos e é por isso que eu te louvo Senhor porque eu sei que a palavra liberada não volta vazia e há de ser Senhor que haverão sinais e prodígios entre nós para a glória do Seu Santo e Poderosíssimo Nome em nome de Jesus em nome de Jesus quem crê diga amém eu não